Luís Victor foi o irmão mais novo do imperador Francisco José da Áustria e cunhado da Imperatriz de Cici. Passou a história por provocar alguns escândalos e inclusive foi afastado da corte de Viena por isso. Era homossexual assumido, gostava de se vestir de mulher e diziam que tinha uma língua muito afiada. Hoje vamos conhecer um pouco sobre a vida desse interessante personagem na história do Império Austro-Húngaro. Vale lembrar que de todos os seus irmãos ele foi o único que viveu o suficiente para ver a queda do Império e o fim dos mais de 600 anos da dinastia Habsburgo. Se você gostar desse vídeo dê um like e compartilhe e se inscreva ao nosso canal e ative o sininho para conhecer outras histórias tão interessantes como esta. O arquiduque Luís Victor José Antônio de Habsburgo-Lorena nasceu no dia 15 de maio de 1842 no Palácio Imperial de Hofburg, em Viena. Foi o filho mais novo do arquiduque Francisco Carlos e da sua esposa, a arquiduquesa Sofia. Dois anos antes do seu nascimento, Sofia, sua mãe, que já tinha três filhos varões, passou pela tragédia de perder a sua única menina, Mariana, de 4 anos, que morreu de epilepsia. Sendo assim, ela desejou ardentemente o nascimento de uma nova filha. Mas o seu desejo foi frustrado com o nascimento de Luís Victor. Ainda assim, sendo o caçula, recebeu muitos mimos e a atenção de toda a família, que carinhosamente o chamava de Bubi. Os seus três irmãos mais velhos, Francisco José, Maximiliano e Carlos Luís, cresceram muito próximos e muito amigos. Porém, com Luís Victor, não havia essa mesma relação, já que havia uma diferença mínima de nove anos entre ele e os seus irmãos. E também porque Luís Victor tinha hobbies e costumes que não eram muito parecidos com os deles. Como era tradição entre os arquiduques austríacos, Luís Victor também entrou na carreira militar como general da infantaria e liderou um regimento que levava o seu nome. Porém, ele nunca se interessou pelas forças armadas ou pela política. Ele gostava mesmo era de obras de artes e arquitetura. Ia com muita frequência ao teatro, visitava exposições, colecionava antiguidades e adorava a arte de fotografar. Desde muito jovem, ele mostrou um caráter afeminado, desfrutava com os escândalos da corte e adorava saber de todas as fofocas nas quais participava ativamente. Ele chegou a ter várias tretas com a Imperatriz Cici, justamente por causa dessas fofocas que ele espalhava, o que afetou negativamente a relação entre os cunhados. Ele era divertido, engraçado e nunca se preocupou em esconder as suas inclinações homossexuais, o que fazia dele um dos principais temas de conversas dentro da arcaica corte de Viena, que via a homossexualidade como algo escandaloso, o que deu muitas dores de cabeça tanto para sua mãe, a altiva arquiduquesa Sofia, como para o seu irmão, o enérgico Imperador Francisco José. Eles toleravam tudo em silêncio. Luiz Victor gostava de se vestir de mulher e depois se fotografava com todo tipo de miçangas e acessórios femininos, o que o levou a ser conhecido de forma pejorativa como Lutzi Wutzi. A família tentou arranjar um casamento para Luiz Victor em duas ocasiões. Na primeira, o seu irmão, o Imperador Maximiliano I do México, queria que ele se casasse com a filha e herdeira do Imperador Dom Pedro II do Brasil, a princesa Dona Isabel. Assim, Luiz Victor seria o Imperador Consorte do Brasil. Contudo, nem Dom Pedro II, nem Francisco José I da Áustria apoiaram essa ideia. Na segunda ocasião, a sua mãe Sofia propôs casá-lo com a sua prima, a duquesa Sofia Charlotte da Baviera, a irmã mais nova da Imperatriz Cice. Mas Luiz Victor rejeitou qualquer proposta de casamento, concentrando-se apenas em suas conquistas masculinas. Ele ordenou a construção de um luxuoso palácio, numa importante praça de Viena. Todos sabiam que lá ele dava festas luxuosas, onde a maioria dos convidados eram homens. Ele também gostava de passear com a sua carruagem pelas ruas de Viena, em busca de homens atraentes, para ter relações íntimas com eles. Era um cliente assíduo de uma famosa sauna no centro de Viena, que era exclusivamente para homens. Luiz Victor comparecia ao local duas vezes por semana. Ele acabou ganhando o apelido de o arquiduque da sauna, ou arquiduque do banho. Dizem que neste local ele foi descoberto tendo relações sexuais com um menor. E em outra ocasião, ele fez uma proposição sexual a um homem, que se ofendeu muito, e deu uns tapas na cara de Luiz Victor, que só pôde fugir da situação. Luiz Victor entrava e saía de confusão continuamente. E ainda que toda Viena estava indignada com seu comportamento, o fato de ser o irmão do imperador foi o que lhe salvou das graves consequências dos seus atos. No Império Austro-Húngaro do século XIX, a homossexualidade era um assunto tabu. A sociedade ficava escandalizada e perplexa. Outras pessoas, por muito menos, ou somente pelo fato de ser homossexual, ao não ser da família real, foram enviados à cadeia ou a um manicômio. Depois de tantos escândalos e confusão, o imperador Francisco José finalmente decidiu enviá-lo a Salzburg, para viver no palácio de Kleinheim, e todo o pessoal de serviço do palácio era exclusivamente feminino. É possível que depois desse desterro da corte de Viena, Luiz tenha sido mais feliz, já que se sabe que ele passava os dias à vontade, vestido de mulher, e tinha certa liberdade para trazer os seus amantes ao palácio. O mesmo palácio que no ano de 1938, Adolf Hitler utilizou para dar as suas conferências e para receber os seus hóspedes importantes, como Mussolini. Em Salzburg, Luiz Victor chegou a fazer grandes campanhas humanitárias, utilizando muitas vezes o seu próprio dinheiro para ajudar órfãos, estudantes e hospitais, e permitiu grandes eventos de caridade no seu palácio, para arrecadar dinheiro e seguir patrocinando associações beneficentes. Em 1896, o imperador, seu irmão Francisco José, o nomeou representante da recém-criada Cruz Vermelha na Áustria. A cidade se lembra dele com muito carinho, e nomeou fontes e praças em sua homenagem. E apesar de que ninguém esperava, após o assassinato da sua cunhada, a Imperatriz Cici, em setembro de 1898, Luiz Victor foi o diretor da comissão que se encarregou de nomear um bairro da cidade em homenagem a ela. E também foi ele que escolheu um belo monumento em homenagem à Imperatriz na cidade. Durante seus últimos anos de vida, mostrou um forte desequilíbrio mental, que fez com que o arquiduque vivesse recluído no seu palácio até a sua morte, em 18 de janeiro de 1919, aos 76 anos de idade. Foi sepultado, conforme a sua vontade, em um pequeno cemitério. O seu túmulo tem uma simples lápide, sem nome. Nela, há apenas um poema escrito, da sua própria autoria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.